O que é o pastor Tiago? Tenho seis filhos, sou um pastor voluntário ali na igreja do Jardim Aeroporto, Assembleia de Deus e sou formado em eletrotécnica, né? Sou natural aqui da nossa linda cidade de Poços de Caldas e estão aqui nos colocando à disposição de todos os poços caldenses para assim exercer juntamente com o povo um trabalho de excelência. Tiago, se você trabalha na Câmara, sendo eleito, quais são as bandeiras que você pretende fiscalizar ou militar? Primeiramente, nós queremos priorizar a área da saúde porque entendemos que a saúde, por mais que ela esteja no avanço, ainda assim deixa a desejar algumas questões, priorizando, na verdade, a família. Porque sem saúde ninguém tem tranquilidade para fazer exatamente nada. Então a saúde é algo que precisa ser totalmente fiscalizada, de uma forma eficiente para que a população venha a ser atendida numa qualidade extrema. Nessa caminhada junto com o Ulisses, como está sendo? Como que é poder trabalhar com o Ulisses? O Ulisses, ele tem sido um diferencial para a nossa cidade, né? Apenas quatro meses lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele já trouxe muito recurso para Poços. Então em quatro meses já deu para perceber que ele vai fazer um grande trabalho para a nossa cidade, para o nosso povo. Porque o Ulisses é uma pessoa que ele tem postura, tem índole, né? Tem um caráter inabalável e a gente sente segurança em andar ao lado de uma pessoa idônea como o Ulisses. Tiago, agora é o momento que você vai olhar para a Câmara e conversar com o teu eleitor. Caros eleitores, eu sou o pastor Tiago Garcia, estou aliado com o Ulisses número 15 e o meu número de chapa é 25112. Caso eleito for, sendo assim, da sua vontade me colocar numa das cadeiras ali na nossa Câmara Municipal, juntamente com os nossos eleitores, com aqueles que confiaram em nós para toda Poços de Caldas, queremos ser o porta-voz do povo ali. Eu tenho certeza que podemos fazer muito mais junto, pois somos um povo carente e precisamos unir a nossa força agora para que o ano vindouro seja um ano de vitória sobre as nossas vidas. Estou juntamente com Ulisses número 15. Tchau, tchau.